Música Suspensa a sessão Suspensa a sessão até que o plenário faça a ordem Suspensa a sessão até que a ordem no plenário Sessão até que a ordem no plenário Sessão até que o plenário Sessão até que o plenário faça a ordem no plenário Sessão até que o plenário faça a ordem no plenário